Música Vivos, em definitivo, e aí galera, como é que estamos? Tranquilidade, de boa na lagoa, jovens, sejam todos muito bem-vindos, galera lá de Oeiras, Palmeira, São João da Marjota. Boa noite, nossa disciplina de matemática, né? Temos uma aula hoje, na quarta-feira, detalhe interessante, última quarta-feira do semestre, como assim? Não, tem aula amanhã? Tem, tem aula na quinta, última quinta do semestre, tem aula na sexta, última sexta do semestre, tem aula no sábado, jovens, sábado letivo, tem aula próxima segunda, tem aula próxima terça, mas na próxima quarta não tem aula não, próxima quarta não tem aula não, beleza? Nossa última quarta-feira do semestre, tá certo? Galerinha, vamos fazer uma revisãozinha, conteúdos aqui, que é importante a gente ter um bom domínio e tal, né? Cálculo da área e volume de cilindros e cones, tá certo? Queria que vocês acompanhassem comigo, vamos lá, ó. Cadê aqui a minha canetinha rapidão, rapidão, de boa? Olha aí, jovens. Cilindro e cone, exemplos, tá certo? Cilindro e cone, exemplos. Quero bastante a atenção de vocês. Vamos lá, jovens. Ó, exemplo número um. Uma esfera com seis decímetros de raio está inscrita em um cilindro circular reto. Calcular o volume do cilindro, olha aí. Calcular o volume do cilindro, jovens. Como é que você vai responder isso? Atenção. Você tem aqui, galerinha, ó, a esfera tem raio de seis decímetros, mas a esfera, tá? Ela tá tangenciando o meu cilindro, tá certo? Sim. Olha só, essa distânciazinha bem aqui, galerinha, ó, peraí, essa daqui, ó. Daqui pra cá também é seis. Também é seis. E daqui pra cá, jovens, olha, também é o raio da minha esfera, ó. Também é o raio da minha esfera, que é seis, que é seis, tá certo? E toda esta distância aqui, ó, é doze. Toda esta distância aqui é doze, jovens, né? Seis mais seis. Então, a gente já tem aí o quê? Temos o raio do cilindro, né? O raio da base do cilindro, que é seis decímetros. A altura do cilindro, que é doze, tá? A altura do cilindro, que é doze. E, atenção, jovens, o que a gente vai fazer? Vamos calcular aí o volume, né? Como é que eu calculo o volume do cilindro? π, lembrando das fórmulas, r² vezes h. Então, meu volume é π. Quanto é o raio? Seis ao quadrado vezes a altura, que é doze. Então, o volume é igual a π. Seis ao quadrado, trinta e seis, vezes doze. Trinta e seis vezes doze dá quatrocentos e trinta e dois, né? Então, meu volume, jovens, olha aí, ó, é de quatrocentos e trinta e dois π, o quê? Decímetros cúbicos. Olha aí, jovens. Esse aí é o meu volume. Tranquilo. De boa na lagoa. Easy, 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 facinho. Certinho. Tranquilidade. De boa na lagoa. 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 Cadê vocês, jovens? Vamos lá. Bora pra próxima. Todos os apóstolos. Alguém me respondeu ali. Perfeito, Palmeira do Piauí. Agora esse, pra gente revisar, né? Um cilindro circular reto com 16 centímetros de altura e 6 centímetros de raio da base está inscrito em uma esfera. Calcular a medida. Calcular a medida do raio dessa esfera, jovens, diz pra mim. E aí, galerinha? E aí, galerinha? Galerinha? E aí, galerinha? do Piauí. Um cilindro circular reto de 16 centímetros de altura e 6 centímetros de raio da base inscrito em uma esfera, né? Está inscrito em uma esfera. Calcular a medida do raio dessa esfera. Como é que você faria isso, meus amigos? E aí, meu povo. E aí, meu povo. E vai aparecer um triângulo retângulo. Beleza? Show de bola. Vamos lá, ó. Eu vou fazer um corte aqui, né? Imagina que eu fiz um corte aqui. Imagina que eu fiz um corte aí. Aí, no meu corte, gerou isso aqui, ó. A gente tem a altura, tá? Do meu cilindro. A base do meu cilindro. Lembra que ele disse que o raio da base é 6, ó. 6, 6. E essa distância aqui, que tem 2R, que tem 2R, é essa distância aqui, galerinha, ó. É essa distância aqui, jovens, ó. Isso aqui é o quê? É o diâmetro da esfera. Passa pelo centro da esfera, né? O que é que eu vou fazer? Vou aplicar o teorema de Pitágoras aí. Beleza? Vou aplicar o teorema de Pitágoras. Acompanha comigo, jovens. D ao quadrado é igual a 16 ao quadrado, que é um dos catetos, mais o outro cateto, é essa distância aqui embaixo, né? 6 mais 6, que é 12. 12 ao quadrado, nossos grandes alunos. Então, D ao quadrado é igual a 16 ao quadrado, é 256. Mais 12 ao quadrado é 144. Então, D ao quadrado é igual a 256 mais 144, dá 400. Então, D é igual a raiz quadrada de 400. Olha aí, ó. A distância, né, é igual a 20. Beleza? Só que ele quer saber o raio. Ele quer saber o raio. E o raio, galerinha, é igual ao diâmetro dividido por 2. Raio é igual ao diâmetro... Sobre 2. Raio é igual a 20. Dividido por 2. Então, meu raio é igual a 10. Meu raio é igual a 10, galerinha. Beleza? Tranquilo. Meu raio é igual a 10. Nossa solução aí no cantinho para você. Certinho, certinho, certinho. Diz aí para mim. Tchau. 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 Todos entenderam? Podemos ir para a próxima. Tchau. Tchau. E aí E aí Ok, pro, vamos, vamos, beleza Uma embalagem tem a forma de um cilindro circular reto Com 162πcm³ De volume interno No interior dessa embalagem são colocadas três bolas que tangenciam, né Beleza? Que tangenciam A superfície lateral As três bolas tangenciam a superfície lateral, tá aqui, ó Olha aí, ó Ou a superfície lateral e uma base do cilindro Uma base do cilindro, olha aí, ó E cada bola tangencia E cada bola tangencia Uma outra O raio de cada bola mede E aí Ele quer saber o raio de cada bola Vamos interpretar O que está acontecendo Será que eu tenho uma imagem maior? Tem Opa, tenho Vamos lá As três bolinhas, galera, são iguais As três bolinhas aí são iguais Beleza? Aí o que que acontece, jovens? Você tem aqui O centro de uma delas Tem um raio, né Que é raio Aqui também é raio Beleza? Essa distância aqui também é raio A mesma coisa para o outro, né Você tem o centro aqui delas, ó Você tem aqui raio 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 Mesma coisa aqui deste outro lado Raio Raio E raio Né, galerinha? Beleza? Tudo bem até aí? Show de bola Tranquilidade Galerinha Essa distância todinha aqui, ó É um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis vezes o raio Seis vezes o raio E aqui em cima, ó Que é o raio do cilindro Né, na base Lá em cima, ó Na base Vale R também Que é o mesmo raio da esfera Que é o mesmo raio da esfera E ele disse que o volume do cilindro E ele disse que o volume do cilindro é 162π, ó Como é que eu calculo o volume do cilindro? Pi R ao quadrado Vezes h Igual a 162π Posso cancelar os π's dos dois lados Tá multiplicando, né? Tem um π de um lado da igualdade multiplicando Tem um π do outro lado da igualdade multiplicando Posso simplificar O raio do cilindro é R Que eu não sei A altura do cilindro é 6R Que vai ser igual a 162 R ao quadrado vezes 6R Dá 6R ao cubo Que é igual a 162 Joga o 6 dividindo R ao cubo Vai ser igual a 162 Sobre 6 Quando você dividir Vai dar 27, né? Show de bola Então R ao cubo É igual a 27 Então meu R aqui, ó É igual a raiz cúbica De 27 Então meu R É igual a 3, galerinha 3 o quê? Qual unidade que ele utilizou aqui? Centímetros cúbicos, né? Então aqui vai ser 3 Centímetros Olha aí Resposta, temos alternativa Letra E Letra E Letra E, jovens Letra E Beleza, letra E, galerinha Show de bola, tranquilo Tudo bem até aí? Eu vou pedir a ajuda aqui da produção rapidão Produção, deixa aí 3 minutinhos aí Pra galera analisar a nossa conta Rapidão E aí Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto